Temos a equação menos 16 igual a x sobre 4 mais 2. E temos de resolver em ordem a x. Então, o que temos de fazer é isolar a incógnita x num dos lados da equação. E a melhor forma de fazer isso é primeiro isolar o x. Isolar o termo x sobre 4 dos restantes termos. De forma a fazer isso, vamos despachar este 2. E a melhor forma para nos fazermos daquele 2 é subtraí-lo. Mas se quisermos subtrair o do lado direito, também temos de o subtrair do lado esquerdo, porque isto é uma equação. Se isto é igual àquilo, o que quer que seja que fizermos àquilo, também temos de fazer isto. Então, vamos subtrair 2 de ambos os lados. Subtraímos 2 do lado direito, subtraímos 2 do lado esquerdo e obtemos, no lado esquerdo, menos 16 menos 2, que é menos 18. E aquilo é igual a x sobre 4. x sobre 4. E depois temos 2 menos 2, que será igual a zero. Então, não temos de o escrever. Poderíamos escrever apenas mais zero, mas acho que é desnecessário. Temos menos 18 igual a x sobre 4. E o nosso objetivo aqui é isolar o x, para resolver em ordem a x. E a melhor forma de fazer isto, se tivermos aqui x sobre 4, é multiplicarmos aquilo por 4. Ficaremos apenas com o x. Então, podemos multiplicar aquilo por 4. Mas, mais uma vez, isto é uma equação. Qualquer coisa que façamos no lado direito, também teremos de fazer no lado esquerdo, e vice-versa. Então, se multiplicarmos o lado direito por 4, também teremos de multiplicar o lado esquerdo por 4. Então, obtemos 4 vezes menos 18, igual a x sobre 4, vezes 4. x sobre 4, vezes 4. Os 4 cancelam. Dividimos algo por 4 e multiplicamos por 4. Apenas iremos ficar com um x. Do outro lado, 4 vezes menos 18, deixem-me ver, é 40 e... Bom, vamos escrever. Então, 18 vezes 4, se fôssemos multiplicar 18 vezes 4, 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 1 é 4, mais 3 é 72. Mas isto é menos 18 vezes 4, então é menos 72. Então, o x é igual a menos 72. E se quisermos verificar se está certo, apenas temos de substituir este valor na equação original. Então, vamos fazer isso. Vamos substituir isto na equação original. A equação original era menos 16 igual a... Em vez de escrever x, vamos escrever menos 72. Igual a menos 72 sobre 4, sobre 4, mais 2. Vamos ver se isto é realmente verdade. Então, este lado direito simplifica para menos 72 a dividir por 4. Já sabemos que isto é menos 18. Então, isto é igual a menos 18 mais 2. Isto é aquilo em que a equação se transforma. E no lado direito, menos 18 mais 2, que é igual a menos 16. Então, tudo acabou por correr bem. Este lado direito, quando x é igual a menos 72, é, de facto, igual a menos 16. E aí E aí